Oi, meu nome é Patrick e eu coleciono dinossauros e hoje eu vou mostrar pra você como repintar uma miniatura de dinossauro. Então galera, eu decidi pintar aqui o olho na verdade, na câmera mesmo, pra ver se eu consigo, não consigo fazer isso, mas de forma legal, porque eu tenho que olhar na miniatura e olhar na câmera. Esse processo de pintar os detalhes finos tem que ser com muita calma. Ó, tá legal assim, não vou pintar tanto, né, porque eu acho que a gente tem que tentar pintar basicamente a predominância do globo ocular, né. Sabe aqueles brinquedos que os caras vão pintar pintam a pálpebra do dinossauro da mesma cor do globo ocular? Fica bizarro, cara, eu acho isso muito sem graça. Agora enquanto vai secando o globo ocular amarelo, eu vou ter que fazer uma pupila preta no meio, mas enquanto isso não acontece, eu acho que vou pintar as garras dele. Vou usar um marrom escuro mesmo. Vou usar um pouquinho maior pra pintar as garras do pé dele, pra não demorar tanto, né, pra pintar as garras. Vou pintar um marrom bem escuro, depois por causa eu dou uns retoques, um dry brush, alguma coisa com uma cor mais clara por cima. Certamente vou fazer um dry brush que depois o pé dele ficou horrível embaixo, pra falar bem a verdade. Na verdade eu tenho necessidade de pintar por baixo, mas perfeccionista é assim, né. Vai querer fazer as coisas que é fazer todos os detalhes, mas nem sempre fica bom. Engraçado que eu sou perfeccionista, mas eu nunca acho que nada que eu fiz tá bom. Acho que é por isso que eu sou perfeccionista, né. Já deu um toque diferente na miniatura, né. Veja que começou a aparecer um detalhezinho mais interessante na miniatura. Pode não aparecer, mas um simples detalhe com uma garra numa cor diferente faz uma grande diferença pra pintura de um brinquedo. Por isso que quando eu tô fazendo review, muitas vezes eu critico as empresas de brinquedo, porque não pintaram de coloração diferente as garras da miniatura. Ou algum chifre. Todos nós sabemos que raramente um animal na natureza tem, porque vai ser difícil de gravar aqui. Eu sei que não tá gravando tão bem aí, mas eu tô fazendo o que eu posso com essa minha câmera aqui, que não me ajuda muito. Prometo pra vocês que eu vou tentar comprar um microfone, mas o problema é que eu tô meio sem grana agora. Eu pensei em comprar um microfone shotgun, daqueles que a gente aponta na direção do som que a gente quer gravar, e grava só o som daquela direção. Aí eu poderia gravar mais vídeos eu aparecendo na câmera, como eu já tentei gravar pra vocês. Fica ruim, né. Geralmente fica uma bosta o som. Essa garra aqui nem tá muito... Muito bem feita aqui no pé dele. Meio mal feita. Nem a moldagem dela não saiu muito boa. Acho que eu pude pintar, mas... Meio que adivinhar onde é que começa e onde é que termina a garra. Bom, pra combinar já que as garras do pé são marronsas, as garras da mão também vão ser, né. Aqui até seria interessante usar o pincel menor pra pintar, eu acho. Vejo o tamaninho das garras. Bom, garras pintadas, né, na mão e no pé. Fiz uma pintura no bico dele, ainda não tá seco, mas enquanto isso a gente vai pintar a pupila no olho. Eu pego meu pincel geralmente com bastante tinta até, esse bem fino. E com muito cuidado eu faço um único ponto bem no meio do olho dele. O mais redondinho possível, né. Você pode ver que ele ficou meio apontado pra frente o olho, como se eu estivesse olhando um pouco pra frente. Então tem que cuidar pra que do outro lado eu faça a mesma coisa. Não coloque o olho virado muito pra trás, né. Senão ele... Senão fica aquele efeito de dinossauro meio vesgo. Olha, ele ficou um pouquinho vesgo ainda, ó. Só que esse olho tá olhando mais pra frente e esse de cá tá olhando mais pro lado, né. Será que não? É, tá razoável. Tá aceitável. Eu vou me dar por satisfeito com esse olho desse jeito. Vou fazer um dry brush de cor marfim bem leve em cima do bico e nas garras. Vou achar a minha cor marfim em um lugar aqui. O marfim é bem clarinho, olha. Quase branco. Bom pra pintar dente, bom pra pintar chifres. Finalmente o Parasarulofo tá finalizado. Eu acabei mudando completamente o padrão de coloração dele do começo, que eu tinha ideia no começo da pintura. Originalmente eu queria fazer uma cabeça com cores mais frias, né. Verde, azul. E um corpo com cores mais quentes. Marrom, vermelho, alguma coisa assim, né. Meio amarelado. Mas acabei mudando no decorrer da pintura porque eu vi que o meu dry brush final eu escolhi muito mal as cores. E acabei praticamente estragando de vez a pintura em vez de arrumar ela, né. Deixar ela melhor. E aí uma cor que é coringa pra pintar dinossauros é o verde, né. Não tem dúvida que o verde sempre funciona. Então eu apliquei três vezes dry brush de verde com três tonalidades de verde diferentes nas costas por cima daquela cor meio acinzentada que tava. E veja aí que ele ficou muito mais legal. Salvou, né, digamos a miniatura assim de ficar meio feiona, né. Então aqui na lateral eu passei em todas as costas dele e nas laterais aquele verde pistache. Depois mais no meio o verde folha e bem em cima só. Aqui é onde tá mais escuro o verde musgo, né. Então um degradeiro verde de várias tonalidades diferentes. Você pode ver que a cabeça dele ficou bem satisfatória. Eu acho que a cabeça ficou a parte mais bem pintada, claro, né. O dry brush ressaldou os detalhes. Aquele dark wash que eu tinha feito originalmente de preto e azul escuro. Ficou bem legal, bem evidente. O pico dele aqui, olha como é que eu fiz a pintura. Meio marrom com o dry brush de marfim. Ficou bem evidente. O olho amarelo com a pupila preta. Aqui no pescoço tem os detalhes amarelos. Ficou bem bacana no pescoço. Eu achei, né. As garras marrons também com dry brush marfim. Barriga cinza com esse dark wash escuro, né. E aí entre meio esse verde do corpo ficou essas manchas mais claras, né. Daquelas tonalidades que eu passei de camurça. Um pouco do marrom ainda aparece. O que deu um toque mais natural pro dinossauro, né. Talvez se eu tivesse feito esse dry brush diretamente cinza e depois verde por cima, não tivesse ficado tão legal, né. Tão natural quanto ficou. Então por isso que eu digo. O legal é deixar a criatividade rolar e se divertir pintando. Que é o objetivo, né. Não pensar muito assim se vai ficar uma pintura foda no final. Se vai ficar uma coisa perfeita. Fazer algo pra se divertir. Esse veja ali, vidrex, eu uso muito pra limpar os vidros aqui, obviamente. Pra isso que ele foi feito. Mas ele serve pra diluir a tinta pra fazer o dark wash que eu comentei antes. Um detalhe que eu não tinha feito antes e agora eu fiz no final da pintura foi pintar as narinas do dinossauro de rosa. Bem sutil. Na verdade eu pintei com cor salmão, né. Pra não ficar muito chamativo. Não é aquele rosa chiclete chamativo. É uma coisa bem sutil. Então fica aí o meu tutorial, meu passo a passo de como repintar um dinossauro. Você pode aplicar essas técnicas mesclando com outras, né. Qualquer miniatura. Vai de prática e aperfeiçoamento das técnicas de cada um. Aproveitar os materiais que você tem disponível da melhor maneira possível, né. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui no vídeo. Compartilhe com seus amigos que se interessam aí. As redes sociais se interessam nesse assunto, né. E se inscreva no canal que é o mais importante. Que talvez eu venha fazer mais tutoriais como esse futuramente, beleza. Um abração e até mais. Tchau, tchau.